Eita! 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 É uma metralha dos bailes! 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 Somos a diversão da noite! Equipe Mandelão! Toca só Mandelão sincero! Tá ligado? Do jeito que a favela gosta! Equipe Mandelão, né? Deixa no Mandelão, então! Deixa no Mandelão! Só Mandelão! É uma delas que fala, filho! Daquele jeito, né? Se eu botar pica pra fora, você baba e depois chupa! 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 Se eu botar pica pra fora, você baba e depois chupa! 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 Não demoral, agora enche o saco! Vou pegar essas amigas todas e vai! Quero que você se foda! 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 Quero que você se foda! Quero que você se foda! Vou pegar essa amigas todas e vai! Quero que você se foda! Oi, dona Laura, dona Moura, dona Vanessa, dona Júlia! Tua filha é puta! Tua filha é puta! Tua bala na 17 tá com a data checa e a burda! Tua filha é puta! Oi, dona Laura, dona Moura, dona Vanessa, dona Júlia! Tua filha é puta, tua filha é puta Tava lá na 17, tá com a tcheca e a bunda Tua filha é puta, tua filha Equipe Mandelão, tá ligado? Que isso daqui não é Karate, mas mamona ela é faixa pita Itaíta, vizinha não fecha o puta Itaíta, vizinha não fecha o puta Equipe Mandelão, tô com a nossa panifita Itaíta, vizinha não fecha o puta Itaíta, vizinha não fecha o puta Aê, essa daqui vai exclusiva pra equipe Mandelão Para as mamas do Nubê que eu vou levar só pra Viela Vai ser papapá, papapá, papapá na tcheca dela Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Equipe Mandelão, é desse jeito hein? Ai que saudade que dá, saudade daquela safada Ai que saudade que dá de comer só buceta A equipe Mandelão vai controlar seu bundão A equipe Mandelão vai controlar seu bundão Joga essa bunda da tapa no vento que nós toca forte no teu rabetão Joga essa bunda da tapa no vento que nós toca forte no teu rabetão Joga essa bunda da tapa no vento que nós toca forte no teu rabetão É a equipe Mandelão, é o paredão Megapão É tudo envolvido, tá ligado porra? Ela sai da norte, vai de busão Pada no Megapão, ela sai da norte, vai de busão O baile tá lotadão e não tem como eu me mexer O baile tá lotadão e não tem como eu me mexer Vou subir no paredão só pra ver teu bumbum tremer Equipe Mandelão, né? Amém 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 Obrigado.